Hi, hello, hi, hello, my dears, eu vou fazer a tradução dessa música Stay With Me, da Jocelyn Henriquez. Por que essa música? Porque foi lá uma enquete que eu fiz, já tem um mês atrás, perguntando, né, que música vocês queriam que eu fizesse a tradução. Stay With Me, ou aquela More Than This, daquele grupo A Thousand Maniacs. Ambas essas músicas são lá temas de novela da década de 90, são antiguinhas, porém, são muito fáceis, né, para quem está estudando inglês, elas são músicas simples, com uma letra simples. Então, eu considero aí um level de basic para intermediate, entendeu? Então, dá para acompanhar tranquilamente, Stay With Me. Eu vou ler a letra dela toda em inglês e depois eu vou fazer a tradução, ok? Então, a gente tem aí, olha, a letra dessa música, da Jocelyn, Stay With Me. Eu vou ler a letra e depois eu vou fazer a tradução da letra, ok? Acompanha aí, treina o seu listening, quer dizer, a sua audição, né, prestando atenção na pronúncia das palavras e o seu speaking, ou seja, você falar após mim para você praticar o seu speaking, ok? a sua fala em inglês, se é que você tem interesse nessa habilidade de falar. Se você não tiver interesse na habilidade de falar, só entender, compreender, então presta atenção aí, fica ligadinho aí com o seu ouvindo mesmo e então você vai praticar, desenvolver o seu listening, ok? Então, vamos começar e vamos começar. Nunca, nunca eu me senti assim antes, para sempre, eu só quero ser para sempre o seu. Então, me levam em suas mãos e diz que você me amou, me mantém perto e nunca me deixe de ir. Baby, coulda, woulda, please stay with me, your love is heavenly, until please stay with me, have your love forever. Baby, please stay with me, hold me so tenderly, until please say we'll be, be in love together. Lately, parece que você está sempre na minha mente. E, bebe, eu quero que você seja para sempre minha. Então, mantém-me perto e coloque suas mãos ao redor de mim. Love me with all your heart and soul. Baby, please stay with me. Your love is heavenly. Until please say, it's me. Have your love forever. Baby, please stay with me. Hold me so tenderly. Until please say, we'll be. Be in love together. Every night, I see you in my dreams. Only when I'm with you, do I feel complete. You are the only one who can fulfill my needs. Baby, please stay. Don't go away. Until say, you stay. Baby, please stay with me. Your love is heavenly. Until please say, it's me. Have your love forever. Baby, please stay with me. Hold me so tenderly. Until please say, we'll be. Be in love together. Until please say, it's me forever. Oh, be in love together. Bom, agora a gente vai ver a tradução dessa música, ok? Então, vamos lá. Voltando. Vamos começar a tradução, então? Acompanha aí, por favor. Então, me tome em seus braços. And say, you love me. And say, you love me. E diga que me ama. Hold me close. Me segure forte. Me segure apertado. And never let go. E nunca me deixe ir. Baby, please stay with me. Baby, ou querido. Amor, né? Você pode traduzir baby aí, que é uma forma carinhosa. Baby, please stay with me. Por favor, fique comigo. Your love is heavenly. Seu amor é um paraíso. Heaven, né? De paraíso. Então, seu amor é um paraíso. É uma maravilha. É eterno. É maravilhoso. Until please say, Você, por favor, né? Dirá, it's me, que sou eu. Have your love forever. Have your love forever. Que o seu amor é para sempre. Baby, please stay with me. Baby, por favor, fique comigo. Hold me so tenderly. Me segure, me abrace com cuidado, ou carinhosamente, eternamente. Entendeu? Until please say, will be. Você poderá me dizer que nós ficaremos, be in love together, ficaremos em amor juntos. Lately, it seems like you are always on my mind. Recentemente, parece que você está sempre na minha mente. And baby, e baby, I want you to be forever mine. Eu quero que você seja para sempre, forever, para sempre, meu. So, então, hold me close, me segure forte, perto, apertado, próximo. Enrop your arms. E embrulhe os seus braços, né? Me embrulhe em seus braços. Around me. Quer dizer, me abrace, né? Around me. Coloque seus braços ao redor de mim. Love me with all your heart. Me ame com todo o seu coração e alma. Heart and soul. Coração e alma. Baby, please stay with me. Baby, por favor, fique comigo. Your love is heavenly. Seu amor é um paraíso. Don't you please say. Você, por favor, dirá, it's me, sou eu. Have your love forever. Que o seu amor é para sempre. Baby, please stay with me. Baby, por favor, fique comigo. Hold me so tenderly. Me segure carinhosamente. Fraternamente, amorosamente. Don't you please say. Você, por favor, poderá dizer. Will be. Que nós ficaremos. Be in love together. Em amor. Juntos, né? Ficaremos. Be in love. Ficaremos em amor. Together. Juntos. Every night, I see you in my dreams. Toda noite, eu vejo você nos meus sonhos. Only when I'm with you, apenas quando eu estou com você, do I feel complete. Eu me sinto completa. You are the only one. Você é o único who can fulfill my needs. Que pode preencher minhas necessidades. Baby, please stay. Baby, por favor, fique. Don't go away. Não vá embora. Go away, tá? É um verbo e uma preposição. É uma expressão. Ir embora. Então, aqui a negativa. Don't. Então, não vá embora. Until you say, você não dirá, you will stay, você ficará. Baby, please stay with me. Baby, por favor, fique comigo. Your love is heavenly. Seu amor é maravilhoso. É um paraíso. Until you please say, você por favor dirá, it's me, que sou eu. Have your love forever. Que o seu, que você, que eu terei, né? Have your love. Terei seu amor para sempre. Baby, please stay with me. Baby. Continuando aqui, pessoal. Baby, please stay with me. Hold me so tender. Nós já vimos, né? Until you please say, we'll be being loved together. Baby, por favor, fique comigo. Me segure carinhosamente. Você, por favor, dirá, nós ficaremos in love together. Em amor para sempre. Until you please say, você dirá, it's me forever. Sou eu para sempre. Ou be in love together. Ou be in love together. Vamos, estaremos, né? Estaremos em amor para sempre. Eu gostaria agora da gente treinar aí, né? A gente já viu a letra dela toda em inglês, a tradução. E agora vamos ouvir a música inteira. Que tal? Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá? Vamos lá. Vamos lá. Amém. 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 E assim vamos chegando ao final, chegando ao final aí dessa música Stay With Me da Jocelyn Henriquez, espero que tenham curtido, gostado aí da tradução que a gente fez, e aprendido um pouquinho mais de inglês, espero ter podido ajudar aí, o pessoal que está começando a estudar inglês, essa música, como vocês viram, tem uma letra tranquila, né, para você aprender, começar aí a fazer suas traduções, é um bom treino, inclusive, fazer, você pegar letras de música, né, e começar a fazer a tradução, né, vai fazendo a tradução, depois você confere, vai lá na internet, confere, ok? Então é isso, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar o seu joinha, que ajuda a gente aí, o YouTube entende que é um vídeo interessante para distribuir, mostrar para outras pessoas também, e é isso, vamos ficando por aqui, see you, bye!